E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já escreve aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de Anime Fighters no canal E hoje eu quero estar perguntando a vocês se vocês querem apoiar mais vídeos aqui no canal de Anime Fighters Eu estou trazendo aí muitos updates de Anime Fighters E hoje teve o update e se eu não me engano é uma das melhores Vamos ver né, vamos ver aqui o update 56.0.0 com novos códigos, muitas coisas incríveis Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Porque se inscrevendo no canal gente, a gente bata a meta de 80k de inscritos E a gente está com 72.400, então vamos bater, vamos bater todas as metas, vamos quebrar tudo Vamos lá gente, então atualização T, Hunters Clássor, em inglês é sensacional gente Novo Hunter Clássor, Islândia, 12 novos personagens, claro Nova unidade Evolution, então agora você pode pegar essa unidade e evoluir Mais dois envolve de unidades, então vocês tem como Hoje nesse vídeo eu não vou estar trazendo para vocês esses personagens Porque tem que evoluir e aí eu posso estar trazendo showcase para vocês aí, beleza? Nova Dungeon, dificuldade insana, sim Novo time trial, dificuldade Goldly E Reavillin Evolution, estágio em 3 Então, ó, Punch 55.0.0, 10 levels, mais 10 levels Mais incubadoras, mais um 25% de curso Rob, Frodojan, Chester Fragmentos, Drops, Buffado e Dungeon Guarited Reavillin, eita, Fruit Parade Então, tudo isso veio nessa telação, já vamos aí para o próximo mundo, mundo de aqui Aqui a gente vai trazer, será que eu vou conseguir pegar os personagens aí? É, o anime que veio gente, a gente vai ver a partir de agora Então, Hunter Clássor, só 50 barato assim Hunter Clássor, não gastei quase nada 50 barato, isso aí? Necessariamente, não sei, né? Hoje eu vou estar com uma participação especial daqui a pouquinho Do, simplesmente, o Juan, né? Ele é muito fera nesse jogo Então, o link do canal dele vai ficar aí nos comentários Daqui a pouquinho ele aparece aí, gente Antes de passar os códigos, gente Eu vou ver aqui qual é o anime aqui, rapidão, beleza? Então, já vamos pegar as missões Deixa eu ver qual é o melhor personagens Aqui as personagens, deixa eu ver Ó, tem cinco vezes mais de drop Cinco vezes mais de event, cinco vezes mais de lux Cinco vezes mais de um E os códigos, claro, vai ajudar com os boosts Muitas coisas Então, é, keep best, né? Os melhores Deixa eu ver, bugou, bugou Aí, pronto Aqui eu acho que eu consigo agora Deixa eu ver aqui Vamos atacar automaticamente Cadê Godiu? Vai, filhote Vai atacar não, ué? Meu Deus Configurações Outros efeitos MyFight's efeitos, ok O autoclique, criticar os chances É, autotrade Auto-ataque 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 tá funcionando e por que não? Que é isso? Auto-luck Auto-sell Porque é porque tá bugado, eu acho Deixa eu ver Um equipe para os melhores Deixa eu ver se vai agora Vamos ver Que bugado, gente Bugadaço Ó, pronto Aqui foi Ah, agora sim Desbugou Ah, então Tô muito fortinho, né, gente Eu acho que não Ó, tá vendo É, Lucky É, Damage Vamos passar aqui devagarinho Yen Opens Damage 10.75 Que forte As personagens são fraquinhos É, as missões Eu preciso É, mas De conseguir aí Facilmente Vamos ver aqui Assassin's Tass Essa Eita Esse anime aí Eu gostei demais Ó, vou colocar aqui nos comentários O nome do anime aí E antes disso Já vou clicar em T Automaticamente, né Ó, já peguei o Mythical Tank E peguei o Shiny Mythical É Praticamente Eu boto para excluir automaticamente Porque Eu só quero pegar o Secret, né Vamos ter T automaticamente Pronto Agora sim Vamos lá Xem Automatch Vai, filhão Por que não tá indo? Vai, vai, vai Abre Aê, lendário Mythical Vamos tentar, gente Agora sim Três, quatro, cinco, seis E foi Agora sim Pronto Vai, vai, abre Ó E aí já peguei Dois Mythical Shiny Shiny, claro E vai aumentando dinheiro Vamos clicar em códigos Vamos lá Vamos colocar esses novos códigos aí pra vocês Antes de passar os códigos, galerinha Eu vou falar aqui sobre Este É, aqui ó Assassination É um anime Basicamente Eu não sei desse anime, né E Gente, ó Queria O Juan Deixa eu ver aqui Que ele está em cal Ou Você já assistiu Esse anime Ou Praticamente Praticamente Assistiu Antes de passar esse Não Esse anime Mas ainda não assisti Mas Mas ele parece bem interessante É Eu só consegui pegar o mito Charn Só que eu estou colocando pra excluir automaticamente Porque eu só quero pegar o secreto Secreto ou divino, né Se tiver Se teve o divino Ou acho que não teve, né Não teve divino Mas teve um Heavily Esse é o que? É uma nova raridade E pega aqui nesse mundo? Qual mundo tu tá? Tá no novo? No último É No último? Não Ele que você crafita Você vai fazer uma dungeon Que é no modo insano O modo mais difícil do jogo E aí você vai pegar uns Nossas frutas Aí você vai pegar uns divino De cada mapa E você vai fundir os divinos Usando essas frutas Aí você vai fazer o novo boneco Hum Aí entendi Então, galerinha E novos códigos Você sabe quantos códigos saiu? Por enquanto Por hora só saiu um Mas Temos os códigos anteriores Que saiu ontem Que eu acho que foi ontem Se eu não estou enganado Saiu outros códigos também Que são muito bons Pronto Esse é o Juan Então, ó Gente A gente quer fazer uma série aí Mas tem que bater a meta de likes Pra mim estar trazendo Mais vídeos de Anime Fighters E a gente Vai trazer Se você bater a meta Eu vou pedir uma meta muito baixa 50 likes Neste vídeo Se tiver A gente vai fazer Aí De Nube à prova Ó, vamos fazer Muito Ó, tá vendo? Ó, time trial aqui em Sunny A gente Então é o seguinte Gente É muito simples Se bater a meta de 50 likes A gente vai fazer Uma série De Nube à prova A gente começando do início E dando dicas Dicas Sem Robux Pode ser Pode ser Assim mesmo? Pode ser Então, gente Sem Robux De Nube à prova A gente faz outras contas E a gente vai estar trazendo Uma série De como vocês conseguem Os melhores Divinos Secretos E agora tem até Esses personagens aí Que vocês conseguem Que vocês conseguem pela Dujam, galerinha Ó, tá vendo que eu tô pegando Muito Shine Mythical Pra quem tá começando Claro, com certeza Tão entendendo Ó E fazendo as missões rápidas Tá vendo que eu apago tudo Eu tô tirando Shine Mythical Você apaga também? Ou apaga? Exclui? Juan Qual? Esses personagens Shine Mythical Ah, apaga Porque eu não uso Eles são meio Inutile Praticamente eu tô evoluindo Alguns personagens Aqui, ó Tô King of Vampires Tô com Gojo É O Daizo, né Tô aqui com Rian É Rian Tô com os personagens Antigos Mas eles são bons Praticamente Então É o seguinte, gente Sem mais enrolação Vou trazer os códigos pra vocês O novo código Mas todos os códigos A partir de agora Pro vídeo não ficar muito longo E, claro A missão diária A missão diária A primeira missão Já fiz aqui Então Agora tem como você craftar Fazendo as melhores Dujam E a gente vai estar trazendo também Mais novidades aí De Anime Fighters pra vocês Então O link do canal Do Juan Está na descrição E nos comentários Não tá só Na descrição Tá nos comentários também Fixado aí pra vocês Beleza? Valeu Partiu códigos A partir de agora Vamos bater a meta, gente Já consegui fazer a missão aqui Rapidão Antes de itar É porque Então A Clarison Está Boost Super insano Ó Então agora Já consegui aqui Uma missão Muito boa Vamos lá Primeiro código O novo código aí pra vocês O primeiro código É esse aqui Não é o novo Foi o que saiu ontem Esse código Então É o Valentini Vamos ver o que é que a gente ganha Vamos clicar A ave maria Ganhei Ganhei Eita Meu Deus Que é boost É um dos melhores códigos Que já foi lançado no jogo Eu falo de boa Eu consegui de Yen Consegui Yen aqui Você consegui E consegui esse boost aqui Ó Esse boost Ele aumenta a chance De tu conseguir passivas raras É muito bom Esse passiva de luck boost? Uhum É aumenta a chance De conseguir passivas bem raras E consegui passiva transfere toque Tô com 69 Eita Boa Muitas coisas Então quer dizer que esse código É muito absurdo Tô com XP Pra caramba Ó De XP Você não manda de mim De XP não De luck Não ri pra mim Sem os personagens Claro De luck Tô com 18 Não ri de mim Anta aí no amor Tô respirando Você tá com quanto? É 52 Mas girando a cada um segundo Não falei? Galerinha É ele tava rindo Eu tava rindo Eu não tava Vou passar aqui um código Mais um código né Mais um código pra vocês Vamos ver o que é que a gente ganha Especial 15k Já colocaram valentine Agora Especial 15k Meu Deus do céu Mais yen Mais passiva toque Mais outra coisa Eita 66 coisas Meu Deus Deixa eu ver aqui Especial 15k Vamos lá Deixa eu só encostar aqui Onde faz as missões aqui Onde é que tá O greenpad O greenpad Eita que plataforma Ficou muito bonito O mapa aqui Dessa atualização Muitas árvores Árvores é boa pra vida Eu achei mais ou menos Eita Mano Tudo verde É porque o último mapa O último mapa ficou muito mais bonito O último mapa foi uma arena Zona Uma bonita Esse é só uma floresta Porque eu não sei como funciona o anime Eu nunca vi né Mas eu achei mais ou menos o mapa Não Eu tô dizendo que eu gostei Porque assim É muito Uma floresta Muito E muito Pra natureza É muito bom Não É Só num jogo mesmo Especial 15k Galerinha Claro Tem uma cidade Muito bonita Mas Hoje em dia O ser humano Tá Vamos lá Sem mais Sem mais Vamos lá Especial 15k Consegui 66 coisas Eu consegui mais uns Boosts aqui Deixa eu ver Uns boosts engraçados Eu fui aqui Então o green mode E toque Tem que conseguir mais passivo Tô com 74 Muito bom também E consegui aqui O witch 2023 passivo E toque E o que é isso Ah Isso aí é de um evento natal Aqui no jogo Tem um evento em natal Do mês de novembro Eu acho Não Dezembro Que novembro De dezembro né Que é o natal Teve esse evento E ele dá Ele tem as melhores passivas Atualmente Tem três passivas lá Que são incríveis Que é a snowstorm Que é a melhor passiva De dano Tem a snowflake Que é a melhor passiva De drop E tem a tua light Que é a melhor passiva Pra time chamber E qual você pegou Eu peguei todas Já Tirando a snowstorm As snowstorm Eu não peguei muitas Porque é muito raro É a passiva divina De lá Eu não peguei nenhuma Praticamente Eu tô aqui com a Forced Byte A Raider Tô aqui com a Ice Imperial E Blessing Tô aqui com a Iniet E a Imperial Então tem que mudar Basicamente tudo Astral Né King of Bunkers Essas passivas aqui Então Vai melhorar Vai melhorar É daquele Acredite Diga Vamos lá Mais um código Para vocês E encerrar Esse vídeo Para vocês Beleza Então galerinha O último código Para vocês Que é o novo código É o Core Fright Sim Ponto de exclamação Isso aí Juan Isso Esse é o novo código Pronto Então vamos ver O que é que a gente Ganha Meu Deus Mais Yen Mais Eita De novo Mais boost Deixa eu ver Quais boost Que eu ganhei A boost De shine boost 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 Shine boost Esse shine boost É muito ideal Juan Para quem quer dinheiro Porque se eu começar De início E conseguir com esses códigos Esses boost Com certeza eu vou chegar No último mapa Não Não Mas vai dar uma evolução Boa Porque é 50 mapas Não dá para avançar Só com isso Não Não Eu sei Mas assim Porque Ajuda Mas ajuda Sim Ajuda Praticamente tudo Eu acho que Não é bug É porque eles deixam mesmo Mas Para quem está De início Não tiver nenhum código Só deixando A fecar Tipo Se você atenta Uma pessoa Um inscrito Forte Manda para mim Tá Marcos Vamos lá Claro Eu não posso usar Robux Manda para mim Praticamente 50 50 Shine boost E eu deixar 10 A fecar Se você quiser Eu lhe mando 100 Então Mas Mas é isso Que eu estou dizendo Não Aí não vale a pena Porque aí você vai chegar Primeiro que eu Que você A gente tem começado Início ao fim Mas Não Não Sim Sim Poro Forte Sim Pando exclamação Aí Esse código Vai te dar Muitos boost E muitas passivas Transfere token Eu estou com 77 Eita Champions Leia Depois dessa Champions Leia Será que tem mais Avemary Tem mais 3 Meu Deus Tem a Crimson A Crimson King Reincarnation E a Gold E a Gold Leia Ah então Tu não está na última Área não 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 Estou na última Área Estou falando Aqui Os Fresh Gifts Tipo Aqui para você Pegar Entendeu Ah Acho que eu Entendi Então Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreve No canal Ativa o sininho Se quiser mais Vídeo de eu E o One No meu canal Ou no canal Dele Comenta nos comentários Vai no canal Dele mesmo Vamos deixar o like Porque o cara É fera demais No Anime Fighters Tem várias dicas Tem várias coisas Incrível Então é isso Valeu Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau